Toda, sei que o tempo não volta E a gorda despedida É que acompanha a revolta Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado Sem bosta que é Você tá bem, como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Você tá bem, como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontra o pai Além do que é Mas existe um lugar Onde encontra o pai Mas existe um lugar Onde encontra o pai Além do que é Além do que é Esse lugar Onde encontra o pai Você tá bem Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Você tá bem, como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontra o pai Além do que é Existe um lugar Existe um lugar Onde encontra o pai Mas existe um lugar Onde encontra o pai Além do que é Realidade Onde encontra o pai Existe um lugar Onde encontra o pai O pai Existe um lugar O pai Existe um lugar O pai Existe um lugar